Olá pessoas, essa é a Rua. Eu sou a Gabriela. E você quer andar ou não? Esse é mais um vídeo de React. Então, galera, muitas pessoas pediram pra gente reagir a esse vídeo. Vem com esse vídeo, minha mulher. Em busca da Mary Jane, hashtag canalhaResponde25. E lembrando, galera, pra vocês que a gente já separou as perguntas lá, né, pro quadro Conselheiro Amoroso. Já separamos as perguntas. Capeta do cachorro. E essa semana a gente vai gravar e vamos postar, tá? Mas já tá separado as perguntas. Vamos lá? E um, dois, é do... Qual o vídeo é do... Cala a canalha. Um, dois... Hum, eu tô doente, tá grave. Imita o WM. Seu cuzão. Eita, eita, danadinha. E aí, GG, que a fila sentiu? Cheirinho de sucesso. E aí, WM, curtiu a imitação? Recusa imitações. E aí, seus puto! Você pediu esse quadro e aqui estou eu pra responder as perguntas de você que tá mandando as perguntas. Não esquece de deixar sua pergunta aqui nos comentários. E também aproveita já pra dar o like. Vamos bater um milhão de like nesse vídeo aqui. Muito importante você sempre dar like nos vídeos. Porque se você para de dar like num canal do YouTube, o YouTube para de te enviar notificações porque ele acha que você não quer mais ver o canal. Então sempre dá like aqui nos vídeos. Já manda o like aí. Duvido você sair fantasiado de Homem-Aranha nas ruas e perguntar se alguém viu a Mary Jane. Não acredito que ele perdeu isso. Não acredito que ele perdeu isso. Caralho. Não acredito que ele perdeu isso. Caralho. 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 Que isso é? É... O que tem uma dor de cabeça aí? Profê no Dorflex. É bom parar pras costas também? Não tem profê, né? Deixa eu me dar isso aí, ó. Muito crime para combater. Tudo bom? Você quer me incomodar? Eu posso revelar que eu sou. Beleza, então, Peter. Esse tempo mudou, né? Então, Peter. Muito bem. Muito obrigado, hein? Tchau. Valeu. Fique com Deus. Vou com Homem-Aranha. Você viu se a Mary Jane passou por aí? Quem? Mary Jane. Não. Eu não quero. Não tem. Tem cigarro. Tem um cigarro? Cachaça. 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 Eu quero açúcar. A Mary sumiu desde ontem. Se ela chegar com o cheiro de sabonete de motel, eu vou matar ela. Tô procurando. Vou comprar umas flores agora, ver se serve de algo. Uma coisa você aprontou pra ela, quer dizer. É. Você vai comprar flores, pra segurar de mim. Eu vou comprar. Vou seguir seus conselhos. Cara, eu tô muito enfiado aqui da casa. Tô horrível. Ela perguntou pra você. Falta a calçada também, velho. Você viu a Mary Jane? Sabe quem é? Você viu ela por aí? Eu ouvi falar. Eu não me reconheço nisso. Faz tempo que eu nem me olho no espelho. Caralho. Calçada, meu. O que que você deu ela? É. Isso aí tá no histórico de Osasco também, velho. Mas você sabe quem eu sou, mano? O Homem-Aranha. Ah, mas aí eu já morreu, velho. Tô vivão, louco. Olha aqui. Mas o cara pode vir e vir voltar. Senão ele vai morrer sozinho? É nóis que não. Aí, vou te dar um presentão aqui. Pra você se divertir. Se vir a Mary Jane me dá um salve, hein? Você gosta disso aí? É verdade, eu não tô gostando nem de mim, mano. Qual que é seu nome? Valdomiro Ferreira. Prazer, Peter. Mas tem meu pai também. Eu sou Valdomiro Ferreira da Silva. Aham. Ele é Valdomiro Ferreira só da Silva. Eu sou filho. Um abraço. Ele é nóis. Ele é nóis. Ele é nóis. O que que tem de bonito aí pra reconhecer? O ônibus vai parar, né? Vai saltar o ônibus. Quer uns continhos aí pra nós, não? Sim, mô. Já tá no desconto que é ao lado. Imagina se eu fizer um post. Imagina um post da loja no Instagram do Homem-Aranha. Tá do meu lado. É pra eu chorar também? A Mary Jane tá com o outro. A Mary Jane sumiu. Tem três dias que ela sumiu. Você acha que ela tá me traindo? Eita. Acho que tá. Um grande verde. Um grande verde. Um grande verde. Essa eu manjo. Caralho. Um grande verde. 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 comercial de desodorantes só que se eu não parece um só de faca que sei lá que sei lá que sei lá na perna aqui nessa pergunta eu tenho uma revelação para fazer que muitas pessoas não têm coragem de revelar a manhã eu depilo o sovaco a laser é isso eu odeio pelo eu odeio pelo a ponto de que se eu ver o tony ramos na minha frente eu quebro ele na madeira e um dia eu depilei o sovaco a laser tal ficou bonito eu falei porque não fazendo o saco isso é mais comum do que aparenta é porque o homem não assume mas eu sou um cara que eu sempre manda real eu trabalho da verdade eu vou perder meu respeito aqui em osasco vou perder vou apanhar na rua vou mas eu falar real tem um monte de gente que está assistindo aí não vai ter coragem de assumir aqui nos comentários que se depila laser vamos sair do armário aí querida tem uns três anos que eu fiz a minha primeira depilação a laser o primeiro dia que eu fui eu falei vou tomar um banho né para não subir aquele cheiro de bola você que é homem você tá ligado a gente consegue definir quando a gente está sujo pelo cheiro da bola não é pelo sovaco mano tem vezes que a gente está indo mijar aí a gente abaixa a calça preciso tomar um banho do nada sobe aquela asa da bola suja tá ligado o cheiro da a bola suja impregna é tipo quando sua mãe tá fazendo buchada de bode na sua casa aí de repente todo mundo começa a arrumar compromisso que é só para não ter que ficar inalando aquela fumaça tóxica que a buchada de bode solta aí eu tô lá tomando banho antes de para depilação olhei para o ralo o ralo olhou para mim eu olhei para o ralo aí o ralo olhou para mim como eu sempre digo nunca se sabe é melhor se prevenir aí eu cheguei lá tirei a roupa fiquei peladão e mano por mais que seja uma senhora de idade eu queria que as mulheres entendessem isso o nosso pinto tem vida a cabecinha que tem lá em baixo em cérebro sim quando eu fui ficar pelado eu tirei a cueca de cima do pinto e o pinto age tipo você quando você está dormindo e alguém abre a janela sabe ele meio que fica tentando entender o que está acontecendo não tô com vontade de mijar nessa hora ele começa a imaginar ele fica tipo quando você tá olhando por cima do muro sabe que eu vou transar nessa hora você começa uma batalha mental contra o seu pinto ele começa a querer endurecer e você começa a querer passar sinal mental para ele provando que não tem motivo do porquê ele ficar duro eu tô achando que eu vou transar vou subir vou ficar durão não vai não vai transar pelo amor de deus não faz isso comigo agora estou no meio de uma clica não faz pinto não tem porque endurecer não vai transar não está acontecendo nada pensa na avó pensa na avó pensa na avó aí deu tudo certo consegui controlar ele fez a depilação e já marquei a segunda sessão na segunda sessão tá lá eu tô tomando banho nunca se sabe aí eu cheguei tirei a cueca mesma coisa caralho mano de novo aí o pintão ficou como já deu aquela encorpada será que eu vou transar mano acho que eu vou ficar duro aí você fica de novo naquela batalha mental contra o pinto a mulher chega com o laser dá um choque o pinto entende ele amolece acabou eu tava confiante comecei a perder a vergonha marquei a terceira sessão fui tomar um banho antes de ir olhei pro ralo o ralo olhou pra mim e falou hoje não tô com dor de cabeça aí o que eu fiz nada fui confiante cabe perseguida aqui ó igual pinto durão vai ser tudo do mesmo jeito eu vou chegar lá vai tá tiazinha o meu pinto vai me entender e é isso eu cheguei lá tiazinha olhou pra mim falou então eu trouxe uma assistente aqui que ela vai auxiliar na sua depilação nome dela é raquel aí eu olhei pra raquel uma loira alta bonita sensual e falei oi raquel prazer onde é que fica o banheiro aqui aí eu fiquei uns dois anos sem depilar porque né raquel raquel eu acho que tem mais ou menos um ano mesmo ano sei lá e agora eu já to acostumado não tem nenhum problema dá tudo certo come quatro cream cracker em um minuto mano como que eu tô comendo cracker em um minuto eu tô comendo nas redes sociais lê aqui a inscrição que tem tudo jogar para todos seus amigos nas redes sociais e eu acho que é só isso muito obrigado pelo acesso e até o próximo canal responde aonde eu prometo que eu vou conseguir responder se o pato quando perde a parte ele fica manco viúvo que mano que é uma questão que cara primeiramente desculpa vocês que eu tava dois últimos dias eu tava muito gripado muito gripado muito e assim não existe a cor pessoa fica rindo muito se eu rio assim acaba me dando uma sessão de tosse aí mesmo que eu não escuta porra nenhuma então eu dou uma travadinha na risada tendo uma travadinha na risada que eu não tô citando as vezes não consigo essa questão que eu tava falando de se depilar é eu me depilo lógico assim eu como a gente pode perceber eu gosto muito de pelo eu gosto de ver barbicha ver o bigode tal só que a a subaca eu não posso depilar acho que eu não sei se é laser mas se eu raspar ou passar creme pra tirar o pelo enche de caroços internos é uma bola interna dolorida interna aí não uma vez eu raspei mas não consegui falar mais que dessa bora fica dolorida né eu odeio cabelo aí ela não gosta que às vezes o peito é cabeludo às vezes às vezes eu fui passando a barbicha assim na cara em meio que eu puder tirar de cabelo eu tiro da sobrancelha do braço de tudo da vida se eu puder se enfriu na a bora eu desceria toda pela vida às vezes eu acho que deixou o bigodinho de Hitler Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Esse lance que ele tava falando aí da clínica Eu já passei por isso Quem não sabe Eu tenho um problema muito grande Na minha bola esquerda Não sabia se bola tinha que levar de lado Mas tudo bem Eu tenho um problema muito sério Na minha adolescência ele inchava muito E mano ficava Caralho meu irmão muito grande E uma vez eu fui fazer outra ação cara Pra poder Chegando lá Tipo assim Porra adolescente filho Você espirralpa Fica duraço tá ligado Chega lá Porra tipo assim Tinha assistente E tinha a médica tal Só que mano Só em você tá ali assim Tipo assim Eu tinha um controle Por causa da vergonha Se eu tiver com muita vergonha Eu não vou subir nem fudendo Foi igual Igual quando fui me avistar Tá ligado Tinha que ficar peladão lá Assim tal Tinha uma mulher Era uma mulher Era uma médica Era uma mulher Mano Que doideira Tipo assim Não sobe De jeito que não sobe Porque você fica com vergonha Entendeu Aí eu no meu caso É assim Acaba não subindo Mas tem gente Que tem um problema sério Com isso Tipo assim Qualquer coisinha Porque eu cheguei na minha adolescência Esse senhor Abaixei e puxa Já como Botava a cabeça pra fora Igual aquela Aquela Nasja né Suricato Suricato Só abaixaria E ficava assim Desse mal Eu não morro Ainda bem Graças a Deus Mas eu sei que galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Assim como nós gostamos Se você tenham gostado Caralho Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Assim como nós gostamos Se você gostou Você deixa seu like Se você gostou muito 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 Compartilhe com todos os seus amigos Nas suas redes sociais E se você for com a nossa linha Lembra a melhor Se inscreva no canal É isso aí galera Um abraço Um beijinho Valeu